A número 9, presidente da Caixa pediu demissão depois de denúncias de assédio sexual contra funcionárias. Daniela Marques assumiu o cargo. O anúncio oficial de Pedro Guimarães ocorreu ontem por meio de uma carta enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, publicada em sua rede social. O pedido de desligamento do cargo foi aceito assim que recebido. No documento ele afirma que é vítima de uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade. Pedro Guimarães ressalta ainda que as acusações não são verdadeiras. Ele foi indicado à presidência da Caixa Econômica Federal em 2019. Conforme as acusações, as investidas do economista contra funcionárias teriam ocorrido durante viagens para tratar de projetos do banco. Entre os relatos, existem acusações de aproximações físicas e toques indesejados. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar as acusações contra o agora ex-presidente da Caixa. Além disso, o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e o Tribunal de Contas da União também apuram o caso. Daniela Marques, atual secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, vai ocupar o cargo. Olha, é isso, né? Que seja investigado e que os fatos venham à tona. Agora, a atitude que ele tomou nesse momento foi correta e o brasileiro devia aprender mais com isso, tá? Não sei se errou e que pague pelos seus crimes, mas se afastar. Porque no Brasil tem uma coisa do cara que tá no cargo público se agarrar ali e não soltar de nenhum. A prova tá ali, latente. Escuta, você não tem moral pra estar nesse cargo. Você tem um histórico ruim, mas o cara fica negando. Bom, não tem gente que sai da cadeia e quer ser presidente de novo. Então, no Brasil, é isso. É uma vergonha, tá? Em pleno século XXI, a gente discutia no presidente de banco de uma estatal com múltiplas denúncias de assédio. Tem que ser investigado. Até, inclusive, pra caso tenha algum tipo de situação que comprove que ele não fez, ele consiga ter o nome aí limpo. Agora, o que precisa é a investigação séria e rápida. Inclusive, pra ajudar as vítimas, caso se comprove, ou pra que realmente a situação se torne clara do que aconteceu. Isso que o Mark chama atenção é fundamental. O político, o empresário de empresa pública, ele não pode ficar se agarrando como se aquilo fosse dele. Não pode. E outra coisa, esse pessoal que fica aí querendo assediar, pelo amor de Deus, eles têm que aprender a controlar as suas emoções e pulsões, Mark. Então, vamos lá.